Aí galera, então esse vídeo aqui eu estou demonstrando um pouco da minha habilidade que eu conquistei esses tempos agora Minha nova música que ainda não tem nome, eu vou nomear depois na hora que eu postar o vídeo Vou ligar a bateria aqui, porque essa precisa Se inscreva no canal Eu acreditei no amor, mas fui traído pelo meu destino Ouvi-me pessoas verdadeiras, entre outras que vivem mentindo As que me amaram, eu peço perdão Olhem por minha alma, pois a voz do sonato já está, meu coração Eu quis tanto ser livre, mas sozinho me aprilhonei Hoje vi forças para vencer Nos taxos da morte eu me libertei Não chore por mim Pois agora eu estou mais feliz Finalmente eu encontrei O caminho que eu sempre quis Novamente eu reencarna Quero ser novamente eu Pra tentar vencer com amor Foi dessa vez O ódio que vencer E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.